O segundo trailer oficial de Garden of Bamba 7 lançou! O que será que aconteceu com o Bambam? Será que vamos finalmente entrar na cidade do Ciringion? E onde está a criança perdida? Será que vamos ter novos monstros dentro do jogo? E vocês vão conhecer os Patients, os monstros que o Ciringion criou. Vamos ver isso agora! Lembrando que eu vou assistir o vídeo completo e depois eu vou falar o que eu acho, beleza? Vamos lá! Já começa com... Vou impedi-los. Oh, Bambam, tá caído! Procure o Ciringion. Nossa, o Bambam não conseguiu derrotar o Dadadu, cara. Meu Deus, a gente desceu no elevador e ele ficou por lá e foi Jeff. Não acho que você entenda o problema que estamos passando. O quê? Aliens! Pelo que sabemos, todos estão ajudando você com morte cere... Eu diria que estamos de volta de onde começamos. Está exatamente onde começamos. Bem-vindo a Ciringion. Cara... Será que é a cidade dos experimentos do Ciringion? Não há nada nessa cidade além de pavor. Cara, deve ser a cidade onde o Ciringion está fazendo os experimentos dele, velho. Meu Deus. Onde nós estamos, cara. Escuridão. Ninguém aqui parece sentir nada. Cara, é um bando de alien, velho. Vamos apenas dizer, parceiro. Porque eu não estou me sentindo muito eforo. Cara, o xerife todo se parou de sorrir, cara. Meu Deus. O que aconteceu? É o Ciringion ali, né? Será que vai ter data de lançamento? Geralmente eles não colocam, né? Eu acho que não. Gartel of Bamba 7. Tá, beleza. Ali aqui no começo do vídeo, vocês podem perceber que o Bambam já nos mostra que não conseguiu vencer o exército do Dadadu. Olha só como ele ficou. Cara, ele ficou de um jeito muito estranho. Olha só como é que ele está. Além de estar caído, sem o olho ainda por cima, né? Eu não sei se o Ciringion pode ter pegado o olho dele pra fazer algum tipo de experimento, né? Mas vocês podem reparar que além de caído, ele está coberto por uma espécie de lama verde. Eu não sei dizer o que que é isso. É, só pode ser Gilvânio, né, cara? Só pode ser Gilvânio. E aqui depois, cara, o que que são esses aliens, velho? De onde eles surgiram, mano? Olha só isso. Tem vários deles aqui. Eles estão numa sala e parece que eles estão com pirulitos ali na mesa, velho. Esses caras são os Patients do Ciringion, cara. Isso mesmo. Os pacientes, velho. Olha só. E todos eles passaram por essas transformações e viraram aliens, cara. Eu não acredito. Eles estão jogando carta. E tem mais outro caído aqui e mais outro na direita, cara. Eles simplesmente parecem que estão mortos por dentro. Cara, que loucura. Outro caído aqui, cara. Nossa, tem muitos deles. Vocês viram? Tem mais, cara. Deve ter o quê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cara, deve ter quase uns dez. Cara, tem até um alien. Alien que está servindo alguma coisa ali. Um alien barman. Cadê? Ali, ó. Eu aposto que a gente vai conversar com algum deles, cara. Eu não acredito. Mas esse lugar aqui parece ser uma cidade onde o Ciringion fez essas pessoas passarem por experimentos. Pessoas, monstros, não sei. E foi completamente abandonado, né? Ó, bem-vindos a Ciringion, né, cara? A cidade do Ciringion. Realmente, eu achei que o Ciringion ia ter simplesmente um laboratório, mas na verdade o Ciringion tem uma cidade, cara. Meu Deus, aí eu já não sei o que pode acontecer. Mas vocês podem reparar que é uma cidade bem abandonada, né, cara? Aqui tem uma porta. E esse lugar aqui é o que me deu mais medo, cara. Olha só como está aquele alien ali do lado esquerdo, velho. Batendo a cabeça na parede. Eles estão completamente loucos, cara. Eu não sei dizer se alguns deles podem atacar a gente, né? Pode ser que isso aconteça, né? Mas a maioria deles eu acho que está tão doida que nem percebe a gente passando, né? E aqui tem um corredor onde a gente provavelmente pode estar controlando o drone, cara. Olha só o drone ali em cima do lado esquerdo. E esse corredor bem estreito, né, cara? Bem pequenininho. Provavelmente deve ser o fundo de alguma casa ou alguma coisa do tipo, né? E a nossa missão aqui seria procurar o Cetro, né, cara? Eu acho que... E aqui nós temos uma cena onde o Siríndio não está mais sorrindo, velho. Ele está simplesmente muito triste. Meu Deus. E ele diz aqui... Eu também não estou me sentindo muito eufórico, né, cara? Com certeza uma referência à empresa Euphoric Brothers, né? Vocês podem reparar que ele está numa sala que parece ser... É, não dá pra ver muita coisa, né? Tem uma cadeira aqui, tem uma parede de tijolo do lado direito, né? E ele está triste, né? Com certeza alguma coisa vai acontecer aqui que a gente ainda não sabe. E aqui nós temos a pata do que parece ser o Siríndio, velho. Cara, mas ele está roxo, mano. O Siríndio não costuma ser vermelho? Será que... Cara, será que o Dadadu fez algum experimento com o Siríndio também, cara? Pode ser que seja também, né, velho? A gente não sabe. Meu Deus. Gartel of Bamba 7. Mais engraçado é que os caras passaram Gartel of Bamba 5. Gartel of Bamba 5 não existe, velho. Eu queria saber o que aconteceu com Gartel of Bamba 5 porque eles passaram esse número, né, velho? Então, é, falando essas coisas que aconteceram aqui... Cara, esses monstros aliens aqui, velho... É muito doido, velho. Eu não imaginava que ia ter mais monstros. Eu acho que eles deveriam tentar parar de fazer monstro e tentar fazer a história se desenrolar melhor, velho. Mas coloca nos comentários e me fala se você acha que esses aliens têm alguma coisa a ver ou não. Aqui nós temos a página da Steam de Gartel of Bamba 7, né? Vocês podem reparar que eles colocaram algumas imagens aqui. Vamos dar uma olhada? Ó, aqui é o trailer que a gente acabou de ver. Aqui temos uma foto do Bambam, né? Que infelizmente foi derrotado, né? Coloca nos comentários F para o Bambam. Olha só o que aconteceu com ele, velho. Meu Deus. Ele com certeza foi atacado pelo exército do Dadadu. Nós temos as imagens dos aliens aqui. Eu vou chamar de aliens porque eu não sei o nome deles. Eu acho que é Patients, né, cara? Porque tinha falado... Ou de Serindio eu tinha falado que eram os pacientes dele. Olha só o que aconteceu com os Patients, velho. Totalmente diferente dos monstros que a gente está acostumado a ver. E aqui nós temos um corredor estreito, né? Que tem um barril de Gilvande ali, alguns pneus. Tem umas portas. Não dá para dizer muita coisa dessa área porque é uma área que está muito pequena. Não tem muita coisa diferente por aqui. Aqui nós temos uma foto do Serindio. Do Serindio não. Do xerife do Oster. E vocês podem reparar que ele está parece que em um lugar cheio de lixo ou alguma coisa assim, velho. Olha só. Ele está num beco escuro, né? A gente não sabe dizer se realmente é o xerife Toaster ou não, né? Porque ele está diferente do xerife Toaster que a gente conhece. Que é o xerife Toaster mais sorridente, né, cara? Ele está completamente triste aqui. Não sei dizer qual que é o motivo. Aqui nós temos a placa do Serindio. Do City... City Indio, né? Como é que se fala? A cidade do Serindio. Sei lá. Alguma coisa do tipo. E, cara, a cidade deve ser bem grande, né, velho? Acho que provavelmente a gente vai passar grande parte do jogo dentro dessa cidade do Serindio, né, cara? Olha só. Tem aqui um alien jogado no chão também. Acho que a gente vai encontrar vários desses aliens durante o jogo, né? O que vocês acham desses aliens, cara? Coloca nos comentários. Será que vocês gostaram do visual deles? Ficaram muito assustadores? O que vocês estão achando? E aqui nós temos o Serindio. Beleza. Ele está com uma cor diferente aqui do trailer, né? O trailer, ele parecia estar com uma cor meio roxa, né? Aqui ele está com a cor normal dele vermelha. Nós temos aqui essas placas que nós vimos já no Garten of Bamba 6, né? Que é proteger a rainha, proteger o Cetro e se esconder, né, cara? É realmente... O Serindio deve proteger o Cetro e a rainha. Aqui nós temos uma foto. Uma foto de todos os monstros, né? Todos eles a gente já viu. E essa parede deve ser de algum lugar dentro dessa área, né? Olha só, o Dadadu também está aqui. O Kitsaurus, o Serindion, o Jester, o Birigigol, né? Os Ophius e o Yamataki, o Tamataki. Que a gente nunca mais viu depois do Garten of Bamba 4, se eu não me engano, né? E aqui nós temos mais um trailer. Que é aquele trailer que vocês já viram. Que é um dos primeiros trailers do Garten of Bamba 7, né? Aqui aparece o Serindio normal. Beleza. E eu já tinha falado pra vocês em algumas teorias que o Serindio provavelmente é o monstro que faz os experimentos no jogo, cara. Eu achava que antes ele era uma espécie de médico ou alguma coisa do tipo. Ele pode ser um médico, mas na verdade eu acho que ele é o monstro que faz as cirurgias dentro do jogo. Faz as operações dentro do jogo pra poder transformar os monstros, cara. Eu acredito que essa seja a teoria mais correta do Serindio, né? Data de lançamento 2024, beleza. Não está mostrando aqui qual vai ser o mês, né? Eles não colocaram a data de lançamento certinha, né? Só colocaram o ano mesmo, que vai ser 2024. Não deve demorar muito porque geralmente o Euphoric Brothers faz o jogo em torno de dois a três meses, né? Há uns três meses no máximo pra esse jogo lançar, né? Acredito que até março deve lançar ou mais tardar até abril. Acho que no máximo, no máximo até abril, cara. E vocês podem ver que o jogo não está, quer dizer, está em português, mas não tem dublagem, né? Cara, seria muito legal se o jogo tivesse dublagem. Cara, ia ser muito bom você ver os monstros falando em português, cara. Ia ser muito dez mesmo. Mas eles só colocaram dublagem em inglês, né? E aqui nós temos algumas coisas, uma descrição aqui. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Explore os níveis ocupados por monstros no jardim de infância do Bambam. Sobreviva aos pavores que residem abaixo, pois agora você está completamente sozinho. Descubra a verdade por trás do lugar e descubra os paradeiros do seu filho desaparecido. Cara, o filho desaparecido, não sei o que dizer dele porque a gente não tem mais informação dele. O jogo parece que esqueceu completamente do menino, né? Porque eu não vejo mais ele... Se você viu alguma pista do menino, da criança perdida, coloca nos comentários. Eu mesmo não vi nada, cara. E a gente tem mais algumas coisas escritas aqui. Deixa eu ver. Sobreviva aos níveis ocupados por monstros no jardim de infância. Beleza. Bambam, após os últimos acontecimentos, foi separado dos seus amigos. Mergulhe mais fundo no misterioso estabelecimento que é o jardim de infância do Bambam. Agora você está completamente sozinho. É. Não há mais amigos para fazer. Você ficou sem amigos para fazer. De agora adiante, você só encontrará novos inimigos. Cara, é a mesma descrição que eles colocaram nos outros jogos, então aqui não mudou muita coisa, beleza? Beleza, Highblocks. Mas o que podemos esperar de Garten of Bambas 7? Cara, nós vamos continuar descendo aqui na creche, né? Provavelmente é isso que vai acontecer. O Bambam está caído aqui. Parece que ele foi derrotado, né? Mas eu acho que ele pode acabar voltando também, né? A gente não pode ter essa certeza de que ele está morto mesmo. E aqui, cara, vocês podem perceber que a gente vai estar vendo esses lugares com vários pacientes aqui nessa área do Siríndio, cara. Na verdade, é uma cidade, né? É uma cidade bem grande aqui com várias coisas diferentes, né? O trailer não mostra muita coisa, né? Ele não mostra muita coisa dentro da cidade. Ele só dá pra gente, entrega a informação de que temos aliens dentro dessa cidade, cara. E o Xerife Tosser é muito triste aqui desse lado, né, velho? Então, o que a gente pode esperar é que vai ter... Vai ser um episódio que provavelmente vai ser bem assustador. Acho que deve ser um dos episódios mais assustadores de Garten of Bambas... De Garten of Bamba, né? No caso. E aqui nós temos o Siríndio, que parece ser o Dadadu, né? Com essa cor roxa, também não entendi. Mas nós vamos ter que esperar mais aí, mais algum trailer. Ou, de repente, o lançamento do jogo pra saber mais, cara. Mas, com certeza, essa vai ser uma das aventuras mais assustadoras aqui dentro do mundo de Garten of Bambam, cara. Já aproveita e coloca nos comentários F para o Bambam, que se sacrificou pela gente, cara. E não esquece de clicar agora do lado esquerdo e assistir a nossa playlist completa aqui de jogos de Garten of Bambam. Tenho certeza que você vai curtir muito e vamos esperar ansiosos pelo lançamento do Garten of Bamba 7. Que logo, logo deve estar chegando aí pra gente, beleza? Tamo junto! Tchau, tchau!